Nunca tive um diário antes, mas dizem que pode ser uma oportunidade para eu recuperar as memórias que perdi. Além disso, a escrita implica uma clareza de pensamentos, tornando mais fácil distinguir fatos e fantasias. Rapaz, ele vai ficar sem zap, viu? Isso é o Death Note, viado. Nunca tive um diário antes, mas eles dizem que pode ser uma oportunidade para eu recuperar as memórias que perdi. Além disso, a escrita implica uma clareza de pensamento, faz-se mais fácil distinguir fatos da imaginação. Estou em casa de novo, depois de 10 anos de ausência. Convidado inesperado, puta que pariu! É o único rio que eu tenho sobre a minha cabeça, por enquanto. Eu deveria ligar algumas cendelas e olhar para trás. Não tem traço do meu pai, e eu honestamente pense que ele me acolheria na porta. Ele desapareceu há décadas atrás, sem tanto que deixar uma letra. A casa se sente estranha, mesmo que não tenha uma... Cara, vem com a cendela as velas, mano. Estou falando com medo, já. Há cendentemente medo, rondando uma escuridão. Mas as memórias vão voltar. Isso é o que eles me disseram. Talvez então eu percebo o que aconteceu com o meu pai. E o que aconteceu com mim. Meu pai e meus sócios poucos dias depois de abrirem. Não, não quero ler, não. Abrir a mina de minério. Essas fotos aqui dá medo, viu, véi. O que está escrito aqui? Parte de abril de 1840. Oxi. Melhorou aqui a situação, né, véi. Cara, eu vou ter que ir lá fora dar uma olhada no que aconteceu, foi. Olha lá aqui em cima, que é a de minha mulher. Olha a safada da minha mulher mesmo, hein, cara. Tá trancado, tá trancado. Tá trancado. Ele ainda tá aí dentro, cara. Eu e meu pai, frente a uma pousada. Eu tinha sete anos na época. Ele me apresenta... Ele me repreendeu por fazer caretas, não ficar quieto. Embora ele fosse o único que não podia ficar parado. Como você pode ver, ele me deu uma bola... Uma boa... Uma boa sua em seguida mesmo, não merecendo. É. Eu vou ter que ir lá fora, mano. Meu Deus do céu. É, galera. Isso, ele correu. Convidado inesperado. Tô, tô darrupiado, irmão. Tem alguém aí? Essa casa tava aqui antes? Opa! Tem alguém aí fora aí? Fale logo, viu? Não tá sabendo visitar de não. Aqui fora tá tranquilo, cara. Nossa, vocês não vi, cara. Do outro lado da ponte, ó. Aqui fora tá tranquilo. Só se for naquele portãozinho lá. Eu vou naquele portãozinho pra ver. Como é que levantava a vontade mesmo que eu me esqueci, hein? Rapaz. Olha o Gustavo Lima, aí, ó. Tinha que ir pra... Ih, o jogo... Olha, jogo. Como assim, jogo? Tinha que ir pra correr. Por que eu correria? Cara, de manhã eu vim aqui e tava tranquilo. Não tinha ninguém nem nada. Cara, tá de boa demais, cara. Acho que o convidado se perdeu. Rapaz, quem se perdeu foi eu. Cadê a casa? Ali, ó. Eu tô todo arrepiado, diabo. Aí eu conto, né? É, galera. É escuro aqui. Eu lhe apagarei as notícias. Puxa, já apagaram. O que é isso, irmão? Aí é foda, irmão. Meu pai comprou essa terra praticamente pagando nada. Sua amiga, o juiz não, tá assinando o contrato. O negócio foi fechado. Meu pai sabia que estava escondido por debaixo. Ele só precisava de alguém com os recursos para abrir uma mina. Foi quando ele conheceu o Geo. E em seguida, ele construiu a pousada. E por um tempo, eles estavam realmente indo bem. Bons velhos tempos. Legal. Eu lembro dessa época. Ixi. Eu vou fechar essa porta aqui. Ah, tem um armário aqui, ó. É que eu não consigo... Eu sei lá, cara. Eu sei lá, cara. Eu sei lá, cara. Eu sei lá, cara. não dá pra abrir essa porta ainda nossa, vou ter que colocar a coisa no lampião ué, o vizinho não tá aí não o vizinho feio da peixe cara, até então tá tranquilo velho, acho que cara, se bem que foi aqui em cima aquela zoada né cara, mas que zoada acho que foi ué o quadro caiu e subiu essa mano, será que tá lá fora agora velho abaste essa para abaste esses, abaste seu inventário procura lata de querosene ah, tu morreu rapaz, eu vou usar é outra a página lá, aperta cara, eu acendi todas as luzes da casa mano aqui aqui continua trancado cara tá trancado também que porra é essa minha mulher tá dormindo eu tô aqui no meio de uma corrente de madrugada acho que eu sou meio psicopata velho ah, se eu for por detrás da casa tá trancado tá trancado também ó tem limão aqui fora hein velho meu medo é passar uma raposa aqui a ponte é ali ó a ponte é ali ó não acordado rapaz, não está sendo essa aqui eu preferia morrer dormindo ah, calma aí não dá pra me agachar aqui não dá né não dá pra me agachar aqui tem que ir por cima ué ai vai bugar ai vai bugar o shogu cara, cadê esse vizinho esperado mano ré não falta um fotozinho alguma vai lá na casa velho por isso que não dá pra vizinho 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 Um explosivo de dinamite. Espalhe carinho e amor. Mande seus corações no chat. Se não mandar é gay. Ah, será que eu... Deixa eu ver essa natação. Peraí, eu vou ler o... Como é que eu... Ah, ele tá sem o... Ele tá sem zap, velho. Oh! O que é isso aqui? Artefato fetorento de meu pai. Achimbo, cara. Eu tentei fumar uma vez, infelizmente. Meu pai fez eu fumar um chão. Muito obrigado, jovem. Jovem 7M. É só jovem, né? Mas toquei um cachimbo novamente. Muito obrigado, bebê. Peraí. Ah, para Deus. Um processo aí que eu tomei... Perdido, viu, galera. Eu vou abrir todas as gavetas. Guardar a chuva. Quatro. Casологzu. Tô. Fãsmam秒ídeo. Tô percebido, mesmo. Um des ак à bogus... Olha como aqui. Especei ao espectáculo. Lembra-me do braço com o saco. Tá fechado o sótão, né? Putz, não dá, tá fechado o sótão. Olha lá, pô, tá fechado. O que é esse barulho? O barulho está vindo lá de cima, é melhor eu checar aqui, né? Ele parou aqui, ó. Cheguei aqui pra checar, mas não tem nada no fundo. Uma vez tinha uma cadeira em cima, tinha um negócio no chão, velho. Será que esse... Eu não sei por que meu pai começou a colecioná-los. É medo, só lembro do quarto dos meninos que choram. É o calco, a tropa do calco. Valeu, chupi, chupi. Salve. Chupi, chupi é fã. Ué. Ei, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Isso é privado. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ei, você ainda está fazendo aqui? Eu melhor vou olhar. Eu vou pegar o chão. Talvez eu vou colocar algo lá. Não, meu amigo. Meio. O que você está fazendo aqui? Não é bagunça, não. Bora se retirando. Opa! Ei, rapaz! Esse cara é do meio aqui, homi. Espera aí, eu vou pegar ele. Ei, rapaz! Sai do meio, homi! Meu amigo, isso aqui é a propriedade privada. Não é pra entrar aqui... Oh, meu Deus do céu, o que é que esse cara fez? Ah, tá. Ih, caralho! Um baixa? Ele deixou isso como um tipo de contato para mim? Eu deveria olhar para ele. O que é isso? Que inferno é isso? Um recorte de jornal. Um terrível crime chocou... A tranquila comunidade local. O oficial chamado para a pousada. Confirmou a morte do homem. John... Norton. Tinha sido considerado desaparecido na última semana. O agressor foi excepcionalmente brutal. A garganta da vítima foi cortada... E... E muitos outros... Cortes e queimaduras por todo o corpo. Um morto? Um morto? Aqui? John... Norton. Parece que... 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 Verdade. Vai ficar legal isso aqui. Você vai se bater de frente? Hmm. Cara... Essa caraça tem porão?! Eu nem sabia. E rapaz... Isso aqui também não estava aqui não. Viado. Tira, caralho O que tem aqui? Rapaz, eu tô pensando que ele vai atrás de mim e come aqui, velho Como, galera, eles não tem um cachorro pra proteger o lugar? Qual o cachorro que tem aqui sou eu? Vamos, peraí, homo Eu tô rodando, mas nem corda tem, caralho É o fresca Cara, eu fico porão nesse negócio aqui Ô, colega Ô, meu brother Pode ficar com a casa Eu não quero mais, não Opa, é uma xícara de café aí? Meu amigo Ô, companheiro Fica olhando pra ele, rapaz, que eu vou mijar Ele se mexer aí, boa sorte Ei, ei Ele olhou pro lado, não? Ei, colega Tem zap? Eu vou falar com ele lá Ô, meu amigo, a casa não é minha, porra Ei, menina Ei, menina Obrigadão, obrigadão Ô, cara Rapaz, a casa não é minha Eu vim passar só uma temporada aqui, ó Você é o dono, rapaz Rapaz, eu nem queria, eu precisava nem tinha morador Você acredita? Olha, olha Hã? De casa Colega Você deixou-se em? Ei, você é morto? Eu estou falando com você Cara, olha só Eu vou subir Ó, vou fazer o seguinte Eu fui com a parte de cima Eu durmo hoje Vou embora amanhã Não volto mais Não volto mais Não dá pra... Galera, não dá pra sair, galera Cara, ó Eu vou subir Putz, você não tem saída Acho melhor não Acho uma péssima ideia Eu vou por aqui, então Beleza? Eu não consigo acender o bagulho Se eu falar alguém sobre isso Eu vou acabar em uma situação Por sobre isso Eu vou acabar Bicho, aquele cara foi pra onde, bicho? Cara Trancado 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 Pô, aqui em cima ele não tá, né? Ele caiu Mano, o segredo é não deixar as velas apagadas, mano O segredo é acender essas velas, mano Se liga Eu acendo as velas, o resto tá tranquilo, mano Eu acho que ele não me pega de vela acesa Opa E aí, colega É A vela tá acesa, né? Vem Vai Aita bexiga, caralho Que foi isso, misera Meu pai Eu nunca consegui expressar emoções Mas quando ele se sentia infeliz Ele costumava apertar este anjinho com sua mão Poxa Poxa Pra ver, aperta ai, ônjinho Que porra de foto é essa, irmão? Pô, viado, tem sangue aqui, cara Nossa senhora, peraí, mano Eu vou armar pelo menos uma rota de fuga Eu também não sou um otário, né? Só essa cadeira daqui também Qualquer coisa eu vou meter o pé, irmão Nem esse barril do chá vai ficar aqui Aí, deixa aberto aqui que eu vou me arregaçar de correr aqui, irmão Olha, olha, tá bom tudo isso Que bom Que bom, né? Que bom, né? Aquele bicho abre a porta de uma vez ali sem correr atrás de mim Rapaz Opa, meu amigo, pode falar Obrigado, graças a Deus Fala, Alipinho Cheguei a Dava no Cabo Arroba Ré junto com meu primo Pois HJ era aniversário dele de 18 Aí ficou morando no cabaré, foi? Rapaz, corra boa, viu? Devia voltar, que negócio aqui o clima tava tenso lá O clima tava melhor, viu? Obrigado, Kaique Alex Que bom Tem que ter ninguém em casa, não Vai quebrar, é? Seu pai sabe fazer porta, né? Filho de rapariga Cara, eu vou fechar essa porta aqui Qualquer coisa, se ele vier também Ele não vai conseguir abrir, né? Vou abrir essa outra aqui, ó Vou meter um vergalhão lá, ó Vai abrir, abre, vai Abre é porra que ele abre aí, duvido Ele tira, duvido Ele tira esse sofado aí de trás Eu duvido Tá um clima tenso, amigo Um clima tenso Cara, eu vou ter que Diário, vou puxar esse sofá pra cá Meu Deus, não dá Aqui, ó, pronto Perfeito Qualquer coisa você já sabe, né? Ô meu Deus, essa porta Não, vou deixar essa porta fechada O diário foi atualizado Eu vou ler Vou ler, calma Eu tenho que abrir a casa O cara desapareceu O invasor desapareceu Mas no barracão Eu achei um recorte A casa não é tão segura Tão pouca loucura Tem rastejada aqui também Ele Ele estava tão perto Eu poderia Quase tocá-lo E então ele desapareceu Ele não se escondeu Simplesmente desapareceu Se isso for verdade Então eu vi um fantasma Se for minha imaginação Isso significaria que eu fiquei louco Eu não gosto de qualquer das opções Quem era ele? O que ele queria? E por isso E por que isso Está acontecendo Justo quando eu começava A me recuperar Depois de passar Um adega Naquele lugar terrível Ele sumiu de vez Ou ele nunca esteve mesmo aqui No corredor Há uma grande quantidade de sangue No corredor Eu posso ouvir batidas Eu estou me tremendo todo Alguém está batendo Na porta da adega E não vai parar É ele Que está esperando por mim Eu tenho medo De puxar a maçaneta Mas a incerteza Me assusta ainda mais Puxa Eu não puxar a maçaneta Eu vou puxar Eu vou ficar aqui Olha O pessoal está nem nada Ele vai estar fudido Eu vou correr Olha a move A move do pai Olha Pega Vem Pega Esse sofá Me atrapalhar Cara É melhor eu ver de frente Vamos Sem medo Vai É o fresco É a viadagem do caralho Vamos ver se isso é uma boa ideia Bora Apareça Seu filho É uma puta Cadê você Cadê É o viado Primeiro anúncio Tá pousado Do meu pai Ele me disse Que nós conseguimos Garoto É papai Nós conseguimos Papai Mas tem algum Bicho aqui Que tá tentando Acabar com nossos planos Um cara Que meio bolado Com nossos planos Papai Invejoso Cara o sangue Vai pra colar Mano Olha Rapaz Deixa eu já encher logo Essa bicha aqui Eu não quero surpresas não Rapaz Ele tá sem zap Eu vou pegar essa vassoura Vou enfiar no cu dele Que é a vassoura do Harry Potter Tem Aí ó Olha aqui a bichona aqui Vem 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 Fala da puta Vou ter que me agachar Eu fico muito vulnerável Vendo agachado Mano É um quadro Viado Você é doido E aí Tá na esquerda Eu sei que o meu fone é 3D Galera é bom Talvez exista outra maneira. Caramba, eu não posso abrir. Talvez exista algo que a gente tem que conseguir. Não estou acreditando que ele vai mandar voltar tudo de novo, não. Tem que entrar. O que aconteceu. Espero que não seja o sangue do meu pai. Eita porra! Caralho, poceta! Puta que pariu, meu irmão! Misericórdia, meus amigos! Foi Nara, foi Nara! Segue o baile! Desculpa! Estou delirando, estou delirando. Corta a minha cabeça. Como ele passou pela vassoura, cara? Rapaz, o bicho veio de quatro boladas, irmão! Corta, 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 corta! Parece que... Roots? Eu preciso tirar eles antes de ir para o baileiro. Ele está lá. O que ele quer de mim? Não, não! Não! Não, não, não! O que ele acha assim? O que ele acha assim? Alguém me achou na maleta? Que maleta? Meu Deus! Ainda bem ficar no jogo. Oh! Sai da minha cara! Vou pegar o particular, seu filho da puta! Sai! Não vou jogar marro de não, galera. Eu não estou legal não, velho.